Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Revolut. O setor de bancos digitais no Brasil está prestes a receber um importante novo concorrente, a fintech britânica Revolut. A empresa já está presente no país com uma conta internacional que permite a aquisição de dólar e outras moedas, inclusive criptomoedas. Agora, de acordo com a revista Dinheiro, a Revolut planeja ampliar sua presença no mercado brasileiro com o lançamento de uma conta em reais, ou seja, diferente da conta internacional, esta será sediada no Brasil. O produto incluirá a integração com PIX, cartão de débito em reais e outros produtos locais. É interessante destacar que a Revolut adota uma estratégia diferenciada em relação a muitos bancos digitais, que geralmente começam focando no mercado interno para depois buscar expansão internacional. A fintech, pelo contrário, já conta com uma base de mais de 41 milhões de clientes em 40 países e agora busca ajustar seus serviços à necessidade do consumidor brasileiro para lançar sua conta local. No ano passado, a empresa recebeu autorização do Banco Central para operar como sociedade de crédito direto e a emissão de permissão de cartões. Isso mostra que a Revolut está dando passos concretos para o lançamento de novos produtos no país. Em contato com cartões de crédito e bancos digitais, a Revolut confirmou o desenvolvimento do produto no Brasil, mas ainda não divulgou a data oficial para o lançamento. A empresa está em processo de contratação de funcionários para sua equipe no país. Por enquanto, também não há informação sobre cartões de crédito, mas esse é um produto oferecido em outros países pela Revolut. A conta digital internacional da Revolut permite que o cliente tenha saldo em 33 moedas estrangeiras diferentes, como o dólar americano, australiano e canadense, ouro, libra, esterilina, coroa norueguesa e sueca e muitas outras. Manter saldo em moedas estrangeiras é a melhor dica para se proteger de variação do câmbio e é muito mais seguro e prático do que carregar dinheiro em espécie, afinal, quem ainda usa o dinheiro em papel nos dias de hoje? Outro benefício que se destaca da Revolut é a cotação bem melhor que as casas de câmbio e do cartão de crédito, gerando até 12,5% da economia em relação ao cartão, por exemplo, além de praticidade e segurança. A conta também tem um cartão de débito graças da bandeira Visa, que pode ser utilizado nas carteiras digitais logo após a abertura. Ao abrir uma conta Revolut, você ganha 10 dólares de bônus após acumular 100 dólares em compras em cartão de conta. Muito bom, né, gente? Mais um player chegando no mercado brasileiro para deixar esse meio, esse mundo financeiro ainda mais concorrido. Revolut promete chegar com tudo e deixar sua vida financeira mais fácil. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.